Foi um minuto. Nos últimos meses eu tenho pensado muito e feito trabalhos pessoais. Vocês me fizeram várias perguntas justas e eu queria tirar um tempo para respondê-las. Por que então você não se desculpou com o Chris em seu discurso de aceitação? Então, eu estava totalmente abalado naquele momento. Tudo era muito confuso. Eu entrei em contato com o Chris e a mensagem que voltou é que ele não estaria pronto para conversar. E quando ele estiver, ele entraria em contato. Então, eu vou dizer para você, Chris, eu peço desculpas para você. Meu comportamento foi inaceitável e estarei aqui quando quiser conversar. Eu quero me desculpar com a mãe do Chris. Eu vi a entrevista que a mãe dele deu. E... Sabe, é uma daquelas coisas daquele momento que eu não consegui perceber. Eu não estava pensando em quantas pessoas se machucariam naquele momento. Então, eu quero pedir desculpas para a mãe do Chris. Eu quero pedir desculpas para a sua família. Especificamente ao Tony Rock, sabe? Nós tínhamos uma ótima relação, sabe? Tony Rock era meu parceiro. E isso provavelmente é irreparável. Eu passei os últimos três meses repetindo e entendendo as nuances e a complexidade do que aconteceu naquele momento. Eu não vou tentar revirar tudo isso aqui agora, mas eu posso dizer para todos vocês. Não há um pedaço de mim que pense que aquela foi a forma correta de me comportar naquele momento. Não há nenhuma parte de mim que pense que aquela é uma ótima maneira de lidar com o sentimento de desrespeito ou insulto. Após Jada virar os olhos, ela te disse para fazer alguma coisa? Não. Tipo assim, eu fiz uma escolha por mim mesmo e pelas minhas experiências da minha história com o Chris. Jada não teve nada a ver com isso. Desculpa, amor. Eu peço desculpas para os meus filhos e minha família por todo o calor que eu trouxe para todos nós. Para todos os meus colegas indicados. Sabem, isso é uma comunidade que eu só ganhei porque vocês votaram em mim. E isso realmente quebrou meu coração. Ter roubado e manchado. Manchado o seu momento. Eu ainda posso ver o Questlove olhando, sabe? Isso aconteceu quando o Questlove venceu e... Você sabe. É tipo, minhas desculpas não são realmente suficientes. O que você diria para as pessoas que te admiravam antes do tapa? Ou as pessoas que expressaram que você as decepcionou? Então, tem duas coisas. Uma, desapontar as pessoas é o meu maior trauma. Eu odeio quando eu desaponto as pessoas. E bom, isso me machuca. Me machuca psicologicamente e emocionalmente. Saber que eu não fiz jus às pessoas que têm uma imagem e uma impressão de mim. E... O que eu estou tentando fazer é que eu estou profundamente arrependido. E eu estou tentando estar arrependido sem ter vergonha de mim mesmo. Sabe, eu sou humano. E... Eu cometi... Um erro. E... Eu estou tentando não pensar em mim mesmo como um pedaço de lixo. É... Então, eu diria para essas pessoas. Eu sei que foi confuso. Eu sei que foi um choque. É... Mas eu... Eu prometo a vocês. Eu estou profundamente dedicado e comprometido a colocar luz e amor e alegria ao redor do mundo. E... Sabe... Se vocês... Se vocês permitirem, eu prometo que seremos amigos de novo. Bom, pessoas, espero que tenham gostado da dublagem. Espero que tenham dado para entender o pedido de desculpas do Will Smith. Peço para vocês fortalecerem meu trabalho, por gentileza, compartilhando com os amigos nas redes sociais, no WhatsApp. Curtindo meu vídeo aqui, se inscrevendo no canal. E comentando aqui embaixo o que você gostaria que eu dublasse no próximo vídeo. Beleza? Valeu. Fiuuuh... Fiuuuh...